Olá, meus amiguinhos, bem-vindos aqui ao ZigZag e hoje é super mega like aí neste vídeo, bora lá, acompanha-me aí nestas aventuras de Pokémon Brilhante Diamond, linkzinho na descrição, contudo, no último episódio ficámos aqui à porta aqui da fábrica do armazém onde controla estas ventoinhas aqui, que estão aqui fora, bora lá que produzem eletricidade. Colhemos a chave, se tu ainda não viste, passa lá no último episódio para ver como é que encontramos a chave aqui da porta, bora lá, vamos entrar amiguinhos, vamos entrar e vamos ver o que é que está aqui, ok, temos aqui a chave, ok, agora apareceu que temos a chave, bora lá, se tu ainda não viste no último episódio onde colhemos a chave, passa lá, vai ver, ok, bora lá, vamos abrir a porta, vamos entrar, temos de fazer aqui qualquer coisa para podermos continuar a nossa aventura, bora. O que? Não pode ser? Tu tens a chave? Ai meu Deus, fechar a porta não valeu a pena, eu sou um portador, bora. Ele vai querer lutar ou não? Não, 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 não vai querer lutar. Oh, este vai querer lutar, este vai querer lutar. Bora lá amiguinhos, primeira luta Pokémon aqui no Zig Zag, aqui neste episódio. Bora lá, vamos a isto. Esta Team Galactic, que não valeu nada, derrotámos já inúmeros, 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 associados desta, desta, vou lá dar aqui uma deitada nesta futebol, haha, desta equipa, membros desta equipa, já derrotámos o batério que temos desta equipa, vocês vão poder ficar mais atingidos, mas nós vamos atacar já novamente, com mais uma dentada, botei por Tiuma, eu não quero trocar o Pokémon nada, não vou lutar com o Pokémon, vou dar mais uma dentada, aqui com o meu Lúcio, bora lá, que foi evoluído também no último episódio, é isso que eu queria dizer, bora lá, o Pachirito subiu do nível, e o Biú, também subiu do nível, vamos a isto. Haha, vai para casa, oh palhaço. Não, com o que deve andar aqui? Tu queres lutar também? Eu também quero lutar, mas, luto com todos, carajo. Luto com todos. Bora, vamos lutar, isto tem dois Pokémons. A Rumpel, a Rumpel é uma larva-tinha. Eu mando-lhe uma dentada, eu acho que ele vai já à vida. Ah, ainda ficou por um bocadinho. Ataque normal. Manda cá o outro pokémon. Manda para cá o outro pokémon. O Nils subiu de nível. O outro deles. Ele salto muito rápido de nível porque ele estava em um nível muito baixo. Eu vou trocar. A Glammure. É um gatinho. Ok, eu vou fazer aqui o ataque de Trovão. Foi bastante eficaz. Ele mandou-me uma arranhadela. Um baixo. Um baixo. Já vais. Vai lá a tua vida, meu. Vai lá a tua vida que não tem tempo de aturar. Não tem tempo de aturar nada. Ok. O Pachirice subiu de nível outra vez. Mais um membro da equipa galáctica derrotado. O que é que se passa? Eu sou uma das três comandantes da equipa galáctica. Nós estamos a tentar criar um novo mundo melhor que este. Mas as pessoas não mostram entendimento. Ok. Vamos fazer uma batalha para decidir o que é que vai acontecer agora. Um dos três chefes membros da equipa galáctica. Bora lá. Tem dois pokémons. Mas isto vai ser fácil. Eu estou com o meu luxo. Ela manda-me um Zubat. Um Zubat. Um Zubat. Um Zubat. Larga. Ratga-os, já Lju... Está no nível quatorze. Tu verificaste, Truvão!!! Se calhar Tom é Jado uma vez. Ai não. thinking que é Jado. Ela recolhou o pokémons. O Beruzz. Este é o Beruzz. Epá, este não conheço. Tem no nível que eu sei. Eu vou trocar de Pokémon. E vou aqui para o meu... para o meu Zack. Bora, trocar de Pokémon. Vamos fazer uma chapaquinha. Vamos fazer um ataque de folhas. Nada eficaz. Nada eficaz. Vou atacar normal. Ah, caralho. O que é isso? Nada eficaz outra vez. Vou trocar de Pokémon. E vou para o meu Oni. Ah, deu-me uma chapadinha. Um sopro do dragão. Vou fazer um sopro do dragão que tu vai querer. Também não foi eficaz. Pokémon é forte. Bora mandar algumas pedras para a cabeça. Ah, deu-me uma palestra. Pronto! Uma porta para a cabeça! Olha lá. E o meu Evening! Vamos lançar umas pedras! Ele vai ser uma rebelde! Vou atacar outra vez, vou mandar mais umas pedras, ou vai chamar a cena outra vez? Eu tenho que ter que ir embora com esse Pokémon, que é um ataque muito baixo. Toma. Com qualquer mão, vou trocar e buscar o Match-Up. Ainda nunca lutei com o Match-Up, acho que eu. Ok. Revenge, vamos usar este. Não sei o que é fácil. Ah, isto foi bom. Agora vamos dar mais um ataque. Eu acho que agora já vai. Já foi parte de uma patada que até andaste lado. Já derrotamos o Pokémon mais forte que ela tinha. Ok, subimos várias vezes de nível. Ok, vem o Tubato que eu vou procurar com o meu Pokémon. O Tubato está quase desmutado. Não é muito eficaz. Ok, este ataque não foi eficaz no Tubato. Eu vou usar o Super Stock. Ele vai usar o Super Stock. Estou a ficar de ponto. Não foi nada eficaz. Vou tocar o Pokémon. E vou usar o Mute. O que é 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 o que é. Ok. Bora! O ataque diz isto! Já foste! Suba! Ok, derrotámos uma das três chefes aqui dos Clube Galáctico. Uma das 3 comandantes flutuou. Bora. O saco vai evoluindo, o saco vai evoluindo, o saco vai evoluindo. Agora está um Grottle. O saco evoluiu para um Grottle. O saco evoluiu para um Grottle. Team Galactic. Eles dizem que estão a juntar pokémons e energia. Não interessa porquê. Eles querem criar um novo universo reclamado por eles. Nada do que eles dizem faz sentido. Bem, afinal de contas, eu estou muito grato por me ter salto. Eu finalmente posso ver a minha pequena filha. Vem aí a filha dele. Papá, 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 bora, bora. As vezes ele estava aqui e nem podia ver a filha. Um pokémon, um balão de pokémon, apareceu em frente ao Windward Ballard. Inscreva-se. Portanto, uma caixa do chão. Não sei o que é. É. Vamos só para a nossa mala. Para mostrar o que depois nos colocamos. Os pokémon. Estou a recuperar aqui a saída pelos pokémon. Ok, está tudo mais ou menos. Vamos embora. Agora com certeza já consigo passar ali para o outro lado. Ok, já não está aqui ninguém. O que é que tu queres? Tu queres lutar tudo. Este quer lutar. Este quer lutar, amigos. Só tem um pokémon. Onde é que tu vens? Ai, não quero desculpa. Tem um pokémon. Boa, ainda fiz um ponha. Tem um ponha. Bora lá. Eu com o meu luxo o indivíduo já e ele vai baixar já o ataque. Nós agora vamos aqui. Vamos mandar aqui um ataque de trovão. Um ataque de cauda e baixou uma defesa. Não foi? Foi. O ataque de trovão não é muito eficaz. Vou mandar uma dentada a seguir. O que é que tu queres? Um ataque de trovão não é muito eficaz. Um ataque de trovão não é muito foco. Ok, estas pelutas dá para procurar qualquer ponto, qualquer coisa. Vou comer aqui esta peluta que está a mim da suja. Oh! Vou ficar na ordem na mesa. Ok, vou dar mais uma deutada agora. Ih, ele vai me baixar a esquerda. Outra vez eu acabo a baixar por aí a esquerda. Ele pode me atacar. Ele está alinhado. Ok, ele já está quase destruído. Só que eu vou agora com um ataque normal. Está posto. Está posto. Está posto. Ok, o Warwick sumiu e o Pachiriço subiu de nível. Vamos lá. Vou trocar aqui os meus Pokémons. Porque o Lux está alto da luz. Vou trocar com o Óndigo. Ok, vale. Vou trocar por aqui. Vai aqui aparecer um Pokémon. Vou trocar um cabalinho daquilo. Vou já apanhá-lo. Ah, este já tenho. Ok. Bora. Ataque efeito. Este ataque é eficaz. Cara, às vezes ele não consegue fazer nada. Olha para aí. Nesta evolução maluca. Ele não consegue fazer nada. Agora o ataque de folha. Baixa uma pesa. E eu agora. Zingas. Timbas. Já foste mano. Desculpa lá que eu não quis apanhar. Porque eu já apanhei. Quero apanhar. Pokémons. Ok, está aqui uma bolinha a Pokémons. Um ataque xí. Estes aqui eu já apanhei mais ataques. Ok, isto é durante a batalha. Durante a batalha ele ficou mais forte. O que é que queres no... Aqui não há nenhuma montanha. Haha. Mas eu estou vestido para escalar. Aqui vai. Ah, tu queres notar também. Caraca, tu queres notar também. Opa, isto tem quatro Pokémons. Isto agora vai ser a sério. Um Geodudo. Super eficaz para atacar. Ataque de folha. Super eficaz para atacar o folha. Já foi. Precisa de outro Pokémon. Agora vai por outro. Agora vai para o outro. Já vai mandar um mecha. Eu vou ficar aqui mesmo. Ataque de folhas novamente. Boa! Vai baixar a defesa, não é? Seus gajos, não estão malucos. Baixa uma defesa porque também não tem hipótese de atacar assim. Agora vou fazer um ataque normal. Toma, já posto. Já posto, palhaço. Ok, eu vou continuar com o próximo Pokémon que está super bem. E ele vai mandar outro Pokémon de defesa. Tive um ataque super eficaz aqui. Agora, não sei se vai tirar a energia toda porque este Pokémon já está mais. Olha, ele agora aumentou a defesa ou aumentou o ataque. Caraca, ele evitou o ataque. Como é que ele evitou o ataque? Já posto. Ok. Mais Pokémons que cuidam de um nível. Ok, o Pokémons que aprendeu. Ou assim, o Pokémons que aprendeu o ataque. O Início, aprendeu o ataque colético. Vamos trocar por... Por este. O Charge. O Charge é só para ficar mais forte o ataque. E este é um ataque colético de pedra poderoso. Este é um ataque colético de pedra poderoso. Vou continuar com os Pokémons. Ele vai me dar o Pokémons. Espera. Não é tão ótimo. E aí vai mandar um Bidufo. Não, é um Bidufo já posto. Não, é um Bidufo. Não dá hipótese nenhuma. Não dá hipótese nenhuma. Não dá hipótese nenhuma. Não dá hipótese nenhuma. Ok, já posto. Já posto. Tchau, né? O que é que é isso aqui? Está ali embaixo com a bola Pokémons. Ah, o gajo apanhou. Agora vamos ter de lutar. 3 4 Pokémons, meu. Um Pokémon. Um Pokémon. Ah, vai mandar um pedra outra vez. Isto assim é tão fácil. Isto assim é tão fácil. Eu não preciso do ataque. O nosso peão já foi. Pumba, vai-te embora. Ok, o Zag vai aumentou de vida. Ali o Tashop também aumentou de vida. Ok, alguém aprendeu um ataque novo. Deve ter sido o Meshop. Vai para aqui este ataque. Bora, 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 bora. Bora, amiguinhos. Super Mega Like. E não te esqueças que tens o linkzinho na descrição com tudo. Com tudo. Com todos os episódios. Mas qualquer coisa. Então. Tu também queres lutar? Pô, é só lutas loucas. Estes gajos estão desertos para lutar sempre comigo. Ainda por cima só tem um Pokémon. Eu tenho um Ónico. Pô, mas eu tenho um Pokémon que vai dar força sem Ónico. Olha aqui. Eu tenho um ataque super eficaz de folha. De outro Ónico. Fica com um Kiko. Ah, ficou com um Kiko. Eu vou. Tome uma pedra. Mas tenho uma Carapaça muito forte. E agora? Este não é muito eficaz. Mas eu vou usar porque ele só tem um bocadinho de Doninho. Então eu vou. Ok, já foste. Adeus, Ónico. Pimba. Já foste velho. Pimba. Este velhote também já foi. E agora? Vamos lá. Ai meu. Aqui nas folhas. Quem é que vai aparecer? Pokémon ainda não tenho. O Hawaii Shillow. Vamos apanhar este Pokémon. Vamos apanhar. Ele está em nível. Vamos apanhar-o. Vamos tentar não ter muito pau com ele. Fogo Jigo. Poxa. O Pokémon d'água. O Pokémon menos d'água. Pokémon d'água. É... É.. Vamos apanhar o Pokémon d'água. Acho que eu não tenho risco. Pimba. Ok. O Shillow foi... Já apanhei o Shillow. Foi apanhado. Foi apanhado aqui pelo Zizag. E agora vamos pô-lo aqui na nossa equipe, não quero dar o nickname, eu vou para relacionar a minha parte, a minha parte de luta e vou pô-lo aqui no lugar do... O lugar do mashup, vai ser no lugar do mashup, amiguitos, olha, foi assim, agora, vou apanhar aqui a rappel, apanhei um rappel, o que é que tu queres, amiguitos? Queres lutar? Queres lutar? Oh, ainda nunca tinha visto um pokémon deste. Mas acho que o bello já que vai aproveitar a conflito, tem um ataque super eficaz contra este passarito. Ah, ah, pronto, já foi, já vou ficar muito, muito forte, muito, muito forte, muito, muito forte que vou ficar. Ok, Eterna Forest, vamos para a Eterna Forest e depois vamos para a Eterna City. O que é que tu precisas? O meu nome é Cheryl. E tu, quem és? Ah, eu sou o Zig Zag Gamer. Estou muito contente por te conhecer. Zig Zag Gamer, posso pedir um grande favor? Eu quero passar através desta floresta, mas tenho medo, não devo fazer sozinha. Epa, eu sei que há um grupo sinistro de pessoas que se chamam de Equipa Galáctica. Ok, tenho de ajudar esta menina a passar aqui. Para. Um poder para de estar aqui ao altar. O que é que eu quero? Um poder para de estar aqui ao altar. Um poder para de estar aqui ao altar. E ela tem um Pokémon, picho. Não vai ganhar aqui. Ok. Silca, não vou atacar a Silca. Vai! E ela dá aqui saúde. Ok, aumentamos aqui a saúde. Acorda! Acorda! Vou ficar imuninado. Fica aí a dormir. Ela endureceu. Agora parece que tenho que... Vou atacar. Eu acho que estava a dormir. Dá para apanhar aquela qualquer coisa. Ela matou aquele. E o tanto já foi a vida. O Pai Shirato é tudo possível. E aprendeu um novo truco. Aprendeu um novo truco. Qual é? Vamos ver. O Pai Shirato também é elétrico. O Pai Shirato. Ok, vai para aqui. Agora vamos atacar ali em apanhar. Eu estou com pena dentro. Vou apanhar este pokémon, porque ainda não o tenho. Um ataque normal. Valeu só a ver uma menina dor de sopira. Não posso tirar nada, não foi nada eficaz. Eu vou apanhar este pokémon, porque ainda não o tenho. Eu nunca apanhei um pokémon. Tenho conseguido apanhar todos. Até agora, amiguinhos, em todos os episódios. Ora lá, tens links e na descrição para todos tudo. O chão desaprendeu. Ok, o chão desaprendeu. Não quero dar aqui nem nenhum. Ok, vou pôr um na caixa. Por aqui. Ok, por aqui podemos passar. E esta que vai voltar. Ok, bora, 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 bora. Oh, são dois contra dois. Tenho um ataque que ataco aos dois pokémon. Que é... Este. Pumba. O que é que faz aqueles olhinhos? O que é que faz aqueles olhinhos? Olhinhos! Agora sou eu. Ok, boa. Homem agora. O chão mandou-me um... Um ataque sumido. Mas vá lá. Que não... Deu em nada, não é? Não deu em nada. Eu vou usar outra vez... Um ataque que ataco aos dois ao mesmo tempo. Fica eletrificado. Estou paralisado. Estou paralisado. Tenho de tirar isto. Eu acho que tenho de qualquer coisa que procura isto. Ou uma fruta. Ah, estes gastei mais pokémons. Este é fixe, é uma mega borboleta. Eu tenho de curar. Com a fruta. Há uma que é esta. Procura a paralisia. Não fez efeito. Ah, caracas. Epá, borboleta. Caraca, como é. Vamos atacar os dois. Ok, então já foi. O gatinho já foi. O meu onyx subiu o nível. O meu zack também subiu o nível. Bora. Alguém aprendeu um ataque novo. Foi o zack, eu nem vi. Não, foi o onyx. É um bosta. É um ataque fantasma. Eu vou trocá-lo aqui por um dos ataques de pedra. Porque eu tenho dois ataques de pedra. Eu vou trocá-lo por um. É um ataque fantasma. Ok. Ataque. Dos folhas aqui. Caraca. Dois aqui mais eficaz. Mas como estás a atacar a mim, meu? Olha! Está bem, passarinho! Está com tudo! Não está brincado fazer! Kumba! Atacou-se ele mesmo! Ou sei lá! Já atacou-se ele mesmo! Ok! Já foi! Já ganhamos a batalha! Já ganhamos esta batalha, amigo! Desta já foi! Porém! Porém! Já está a gastar! Ok! Shell subiu o nível para achar que ela subiu o nível! Ok! Estamos bem! Estamos no bom caminho! Sempre tudo a subiu o nível! Ah! Ainda vais restaurar a minha espécie aqui! Ah! Não estou fora dela! Ah! A minha também! Ela só tem que restaurar a minha espécie! Ainda vai outro! Ah! Vou-te mandar aqui fazer um ataque normal! Os outros não são muito complicados! Este até foi! É bom! Vou ficar mais zumbi junto, mas não é assim que vais tapar! Não é assim que tu vais tapar! Já foste! Já foste! Não é assim! Não é assim! Ei! O Lucas subiu o nível! O meu subiu o nível! Ora! Está a correr bem! Já trontamos aqui estes gajos! Vamos para casa! Palhaços! Palhações! Apanhar esta poké-bola! Apenhei uma coisinha escura. Quem são estes? Estes gajos querem mesmo luta a sério. Estes gajos querem luta a sério e eu rebento-o com as putas todas. Que a tua ajuda desse lado a fazer super mega like. São ninjas de pokémon. Poxa, sei lá. Eu já sei que são pokémon. Eu já nem sei como é que se chama. É a Abra. Vou já atacar os dois ao mesmo tempo. O meu ataque de folhas até é eficaz aqui. Rola de energia. Ah, não é muito eficaz aqui. Ha ha! Derrotei os dois! Derrotei os dois de uma vez! O que é isso? Será que eles têm mais? Ha ha! Até estou com cara de parvo! Até estou com cara de parvo, amigo. Foram derrotados só de um ataque. Será que vai aparecer algum pokémon bom? Que eu ainda não tenho? Uma cebola! Ainda não tenho cebola! Vou tentar apanhar esta cebola que ainda não tenho. Eu vou fazer o ataque das folhas nos dois. Não é muito eficaz. Mas se calhar, vou ficar em certeza que vou conseguir apanhar. Já posso apanhar um pelo menos. Estou a ficar duro. Aumento o seu ataque. O outro também. O outro pokémon fez a mesma coisa. Também aumentou o seu ataque. E agora? Pokémon? 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 Não dá para apanhar com todo mundo. Só se pode apanhar. Só se pode apanhar. Só se pode apanhar o pokémon. Um já foi. Um já foi. E agora se calhar consigo apanhar aqui. Essa putinha não o tenho. O meu eleve está super fraquinho. Vai ficar dentro da bola. Eu nunca falhei o apanhar de um pokémon aqui neste jogo. Parece impossível. Pokémon? Bora lá! Vamos apanhá-los todos! Não! Já está. Aqui já está. Não quero dar nickname de um. Ok. Andar para a caixa. Apareceu logo o outro. São cebolas outra vez. É um cebola e uma chonézada. Uma cebola e um videu. Uma cebola e um videu. Vamos atacar assim. Não é muito eficaz. Mas pelo menos ataco os dois. Como eu estou muito forte. Temos que dar para tirar um bocadinho. Este vídeo vai ajudar o outro lado a crescer. Mas não consegue tirar quase energia nenhuma. Ok. Aquele está a ficar mais risco. Apenas se consegue fazer algo. Eu vou tentar outra vez este ataque. Diz que não é a grande coisa de ataques deles. Mas não matar os dois ao mesmo tempo. É sempre bom. Ok. A cebola já foi. E agora posso apanhar aquele. Porque eu acho que ele não tem ninguém. Ok. Ele conseguiu o poder de alteração de energia. E... Tiro-lhe no C-Acton. Agora vou apanhar este pokémon aqui. Este não tem. Hahahaha. O Godel foi apanhado. O Godel foi apanhado. O Jacques subiu de nível. E o Shell Skills foi de nível. Não quero dar nickname para a caixa, se calhar já tinha apanhado ele. Mais uma luta pokémonsada aqui. Bom goios de uma vez, para lá esta opurança está a ser muito difícil de atravessar. Um tem 3 pokémons, o outro tem 2. Não quero dar nickname para a caixa, se calhar já tinha apanhado, se calhar já tinha apanhado. Vem lá atacar outra vez, vou atacar com os dois homens de frente. Ai, o Rumpel conseguiu fugir do ataque. Ele agora acaba com ele. Já está. Ok, dois já foram, ganham mais. Dois já foram, ganham mais. Não tem lá mais dois pokémons. Ok, o Onyx é incrível. Epa! Ok, o Onyx é incrível. Eu vou usar ela para ver esse meu ataque. Eu acho que não é muito impecável. Mas vai dar no caso, mas vai dar no caso do outro. Ó, peço. Aquela prúmica com asas. Não parece uma prúmica com asas que ele só quer multiplicar do lado direito. Olha, ela vai achar uma defesa. Batalha. Ataque de folhas novamente. Eu vou atacar o outro. Eu vou atacá-la com as folhas agora sozinha. Agora eu vou fazer um ataque normal para ver que chute tem mais eficácia. Ok, eu nunca dei mais eficácia do outro. Será que este chega para dar cartela? E acho que este ainda tem um novo Pokémon ainda. Acho que ainda tenho mais um Pokémon. Este faz quatro porque eu já durantei e eu acho que eram cinco Pokémon. O que é que eles têm agora para apresentar? Aqui, para acabar. Acasco. Ah, ok. É o Polomol. Polomol vai já aqui com uma dentada. Ficou confuso. Ok, ficou mais duro. Ficou mais duro. Aumentou o peso. Aumentou o ataque. Aumentou o peso. E agora vou usar aqui mais uma dentada. Ah lá. Vou ficar com o lá e acaba com ele. Ainda tem um bocadinho. Está tudo com tudo. Ainda tem um bocadinho. Tanto um bocadinho. Tanto mais frio. Ficou mais frio. Tanto mais frio. Vai aumentar a defesa. Desmaiaste-me, já foste-me, já derrotei estes dois palhaços, agora não mais chegamos da cidade, uma pokebola, e o primeiro peguei aquela pokebola, bora, 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 pokebola, ok, produção, sei lá por onde é que eu peguei, deve ser por aqui não é? Temos aqui mais uma luta pokemonsada, ou pokemonsaça, não é amigo, se é só lutas pokemonsaça, também chegamos ali ao sítio onde é o final, ok, 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 batalha, e tu perificares? Ah, estou vendo aquele macaco que ficou muito bonito, que mete a ideia, entende? Não sei se quer aquele... Olha, o Tiedak já foi, nunca tinha visto aquele pocámon na vida, aquele macaco cizento e azule, nunca, nunca, nunca. E a Pantapé Boa da Forte Ah, vamos para casa, vamos para casa, palhaços tem que passar. Será que passamos a floresta? Ah, está uma saída, finalmente. Bora lá. Ok, podias me oferecer qualquer coisa, palhaço. Parece que estas árvores podem ser cortadas. Preciso arranjar uma bicicleta também. Há para aqui uma loja agora nesta cidade. Uma loja de bicicletas. Caraca, aqui são todos pescadores. Eterna City. Estamos em Eterna City. Ok, vamos já curar os meus pokémons. Vamos já curar os meus pokémons. Já está. Já está. Estava fazendo outra vez. Olha, olha, loja de bicicletas. Olha, olha, loja de bicicletas. Boa, moça. Boa, moça. Tem que ir para galáxia. Aqui é para comparações e coisas. Mas, eu não fiz nada. Onde está o ginásio? Há ali o ginásio. Há ali o ginásio. Há ali o ginásio. Aqui é o ginásio. Com sorte não está lá aqui. Oh, quem é esta? Então, Pokédex, deve estar a ajudar o Professor Rowan, fala teu nome. Alô, olá, eu sou o ZigZagGamer. Bora. Aqui na Cidade Eterna, há uma espetada de um Pokémon antigo. De acordo com o mito, ele é extremamente poderoso. Quem sabe, talvez encontre algo por aí semelhante. Ok? Bora. O que é que ela me deu? Ah, tem coisas para cortar. A colher é para cortar aquelas armas lá atrás. Agora já tenho ali o Cut. Mas só posso usar o Cut. Com certeza. Depois de... Dá algumas pitas na estátua do Pokémon. Dá algumas pitas na estátua do Pokémon. E aí, só para pegar ela. Com certeza. Só para pegar ela. Com certeza. Já sei lá. Só para pegar a galáxia. Com certeza. Ok, os pokémonos de Edward rodeiam por pouco, não tenho nada por pouco. Posso ir? Ok, temos de derrotar todos os treinadores, antes de derrotarmos o líder. Ahá, mas este é tipo o Abitmo, aqui dentro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há nada aqui. É sério? Opa, sério? Opa, a sério, meu? Opa, sério? Ah, estava ali um escondido, cara, há por acaso um escondido. Ok, ela tem dois pokémons. Esses pokémons valiam pouco, mas eu ainda não tenho. Não tenho pokémons de corpo, não. Ok, mas também não faz nada. Também não consegue fazer nada. Ok, ela aumentou a defesa, o ataque, não sei porque ela aumentou. Aumentou o ataque. Não sei porque este pokémons já vai abrir. Ok, eu não esqueço de venida. Não sei porque ela vai mandar uma Rosélia. Eu não sei porque é uma Rosélia. Acho que não acaba por mim. Acabou por mim. Aí o ataque do olho, vamos ver o que é que isto dá. Mega Drain. Ela fez-me um Mega Drain. Vamos para um ataque normal. Vamos para um ataque normal. Vamos para um ataque normal. Ok, o tackle funciona bem. Vamos para outra vez que o tackle. Mas estamos a ajudar em mim. E é meu. tôilà, eu vouos de catação. Pessoal está fazendo-me. E aí fơi. Senão vão nãopis mendo5000. Pessoal é deixar mexer trying mendo gegen 1000% desses personas vírgastas. A gente aprendeu um ataque novo. A gente aprendeu um ataque novo. A gente aprendeu um ataque novo. Ele é tentado. Vamos por aqui já. O primeiro aluno dos Pokémon. Agora para aqui. O próximo treinador tal. Vou tentar para aqui algum lugar. Ok, está aqui. Estão escondidos aqui. Oh, é uma treinadora. Tem três Pokémons. Ah, eu contigo. Não vai cá apetite. Vamos ver que já tem muitos destes. Dark Python. Basta uma lentada, meu. Que envenenado. Eu vou só trincá-lo uma outra vez. Tá, foi. Eu acho que ele pode fazer para procurar isto. Vai mandar um vídeo. Eu vou ficar com o mesmo Pokémon. Ela vai começar um vídeo. E eu vou fazer muito destila. Já está, já está. Já estou curado. Eu estou curado. Eu vou fazer uma teoria. Eu não estou curando. Mas não fez nada para aqui. É... Agora mais uma dentada. Eu vou até dizer. Olha lá. Eu estou curando. Até vai esmorrer já. Porque está do nível abaixo do C. Não se pode trincar vídeo. Estamos envenenados. Já viram. Não se pode trincar vídeo. Ficamos emvenenados. Ok. Bora, bora, bora. Vamos fazer um ataque normal. Não vou mandar brincar dela. Acho que é para não trincar mais. Viu já posto. Viu que subiu o nível. Bora. Eles querem aprender um novo ataque de água. Ok. Vamos lá. Nós pôr aqui um novo ataque de água. Vamos aqui. E tal. Vamos lá. Boa. Já está. Agora vou tocar de Pokémon. Vai mandar outro vídeo. Vou tocar de Pokémon. E vou com o meu... Kalos. Foi este. Ganho agora o novo poder. Vamos ver se a água é eficaz aqui na escolha. Não. Não. Vamos criar aqui uma arma de fusão. Estarás. 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 Nada. Nada. E fica. Nada. E baixou a defesa. Ok. Outra vez. O que é que está maluco? Ok, curar a parurgia, já está, o maior que se torne, eu consegui fechar-me. Vamos fazer aqui o Waterpulse também. Olha lá, por um lugar já precisa saber o que vai ficar. Está quase cheio outra vez. Este poder agora não vai valer nada. Já se sabia, já se sabia. Então vamos tocar de Pokémon. Vou para o Lúcio. Uma deitadazinha. Ih, vou ficar... Pensei que ia ficar... Ficar empenenado. É que sempre que mandei deitadas nos outros fiquei empenado. Agora poderia ter ficado empenado também. Em um momento das três árvores, há outro trem no motor. Deve ter ficado. Está ali, está ali, está ali. Está ali, está ali atrás. Já ouvi os pés. Mas vamos aqui tentar procurar algum dos nossos Pokémon. Não sei se... Ah, procurar. Ok, já está. Agora vamos pegar uma porção de linha. Mais outra porção. Ainda pode juntar outra. Já está. Vamos lá lutar aqui com o determinador. Aroma Lady. Vamos tocar. Viu que todos os Pokémons elas vivem? Olha, eu me igualou. Eu sabia que não está evoluindo. Não sei como é que isso vai ser. Ora, vou lhe dar uma dentada. Está tudo bem. Eu não fico sem se poder mexer. Eu vou dar outra dentada. Oh, eu não tenho aquele poder. Que grande. Já foi. É três dentadas. Este Pokémon já foi. Esta já está. Vamos lá ver se ela me dá alguma pista. Ainda que ficam mais treinadores de Pokémons. Ou então não há mais. Espeitas 4. Boa. Não, é para dentro. Está aqui. Ah, está aqui cara. Se eu gostava de esconder atrás da arma. Mas eu não consegui mesmo. Ela tem um Pokémon só. Qual é que eu pepémon? Essa é uma Foxalha. Essa não é nada mesmo. Vou dar uma deitadazinha. Vou ficar já devendo. Já fiquei envenenado mesmo. Já estou deitada, até mais do lado. E agora vai superar a energia dela. Já estou deitada, estou deitada. Calma, já foste. Já está lá o líder do ginásio. Estou lá naquele centrocínio. Também tinha de retar todos os aprendentes que estavam por aqui. Bora lá. Tenho que ir aqui ao meu... Tenho que ir aqui ao meu... Pocamon infectado. Pocamon infectado. E aí está fora. Agora é arde muito leve. Ok. 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 Oni! Batalha! Bafo do Dragão! Ficou paralisado! Boa! Ficou um... tantinho! Bora! Realmente estou à guarda! Agora vou, estou aqui não paralisado, ainda vou atacar. Agora vou aumentar o ataque, mas não tem ponto. Não tem ponto, não tem ponto. Ela aumentou o Onyx, pode acusar. Eu quero um desastre, uma porcaria para... Estou a lua ainda. Vamos fazer aqui mais a parte de baixo. Não tem bola. Não pode continuar paralisado, não consegue, não quer. Amnizia! Vamos tentar fazer a lua. Vamos lá. Pode continuar paralisado, não consegue. É, aumenta o ataque. oh já tem um bocadinho oh oh E mais está paralisado. Só que também tem que pegar o personagem de Jesus. Mas tu não vais pegar o personagem de Jesus agora. Ok, agora vou perrucá-lo. Já foi. Não vi ao principio quantos kokanões é que ela tinha. Mas você vai dar rápido e era bom. Pois o Onyx está a desmaiar. Não aumenta de nível. Quem é que vai ficar a se perder? Agora eu vou ficar. Tertwing! 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 Ok, é igual ao meu. Ok, Pound. A chapadinha não resulta nada. Tertwing! Tertwing! Ok, também este ataque não é muito eficaz em mim. Ok, bora! Pode continuar a dar chapadinha. Tu podes ir usando porque tu não acho que vais acabar por morrer pelo meio que eu. Tertwing! Ou não, se calhar não. Se calhar não. Se calhar não. Tá, este reflexo não dá. Este reflexo não dá. Este reflexo não dá. Vou fazer uma amnésia. Não sei como é que faz uma amnésia. Dá para ver o que faz uma amnésia. Ah, ok. Olha, agora foi bom. Estou forte contra ataques. Estou forte contra ataques. Eu vou te rodar na mesma chapada. 22. 22. Eu vou te usar a capa de cima. 27. Ele deve ter menos que eu. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Ok. O meu subiu de nível. Ah! É a rosa. Tem a rosa. Tem a rosa. Eu a rosa consigo. Está bem. Com... 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 É aquela flor. Sim. Englouqueciou. Nível 20. E ela vai mandar... O que é isso? Estou desculpando um ataque. Mais alguma uma dentada. Este ataque do Noé é Guetta de Forte. Vou aqui buscar uma posição. Porra! Será que ela não vai ganhar? Ela faz 8 ataque do teu passe surpreetivo! Ela faz 8 ataque do teu passe surpreetivo! Ela faz 2 ataque do teu passe surpreetivo! Ela faz 8 ataque do teu passe surpreetivo! Só dá-me a dar cabo dos pokémons todos. Agora vai o Shell. Ahn... Vou dar o Recover. Nada a mente do pokémon. Agora vai o Piscinidade. Ela ataca-me mais vezes do que eu consigo atacar. Spark. Ela atacou-me. Por cima não fiz nada. Por cima não fiz nada. Ahn... Ok. Ahn... Mala. Então... Está acabando a porta. Já fui. Ok. Agora... Mala. Então... Ok. Até que ela não vai tirar agora. Vai-me estrenar. Estou aqui a envenenar. Estou aqui a envenenar. Bora. Vou dar mais um choque dentro. Nada a ficar. Nada a ficar. De casa. Eu vou à minha mala. E vou usar mais uma porção. Vou usar mais uma porção. Ok. Ok. A CIDADE NO BRASIL Ainda que eu posso ser o ataque. Ok, eu posso ser o ataque. Ok, eu posso ser o bastardo. Vou ela atacar assim. Ok, paralisada. Aumento o terninho de risco. Ok. Outro ataque. Ah, ela está paralisada. Como é que está a usar para conseguir este ataque? Já fica paralisada para o ataque. Ok. 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 E aí É que é que eu posso conseguir o cheiro agora E aí E aí Oh, mano Ok, embora E aí E aí E aí E aí E aí Aí ela mandou uma coisa de novo e eu posso atacar ainda Por isso que eu devo que ela possa E aí E aí Agora vou a mala Uma poção é última Espera que isto chegue a Não sei, porém está Pode um pouquinho, ok Fiquei venado, fiquei venado não, agora é que foi Ah caralho Olha, agora já foi Tossei Agora vamos tirar mais de um outro dia Eu vou tentar Start aqui um ataque Baixei a pesa Ah já foi, já foi, já foi Não era aquele ataque que eu queria fazer Não era, não era Vem o meu último Pokémon É o meu Viu Ih, vou mandar uma chapada Fiquei paralisado Não consigo mexer Ele está quase a morrer Ah Ah Como é que eu vou fazer aqui? Ah, meu Deus Entendeu Eu vou agora matar cara Eu vou agora matar cara Ele vai ficar matando Um 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 Tenho um Tenho um Tenho um Tenho um Um Vai tomar um passo Sumiu Aprendeu mais um ataque Vai tomar um passo Ah Foi mesmo Foi um Um Ihhh Caraças Esta foi difícil Pensei mesmo que ia perder Bora, bora Está cá mas é o carachá Pumba, já tenho dois Amigos Gardénia Ok Prachada Gardénia Já tenho Amiguinhos Ok Eu já posso cortar coisas Ok Eu já posso cortar coisas Ok Ok Já tenho Ok 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 Aqui, aqui Aqui Fogo Instalação completa Instalação Caraca, já tinha perdido aí os pokémons quase todos e ainda tenho as minhas preferências todas. Ah, não quer comprar bikes ainda porque eu tenho de ir salvar o vendedor das bikes que está no edifício da equipa Galactica, que é aquele que tem as armas à frente. Ah, vou vender, eu acho que tenho alguma coisa para vender. Só serve para vender. Vamos lá ver o que é isto. Vamos lá ver o que é isto. Ei, isto é muito bom e tenho de equipar-te, tenho de equipar-te. Primeiro vou comprar uma e mais outras coisas. Qualquer bolas não conseguido. Agora já tenho de comprar super, muito bom. Mais poucas normais. Onze. Mais poucas normais. Coisas para recuperar da broncia. Já está, já está para agora. Chega. Está tudo. E já está tudo. E já temos mais um cracházinho. Portanto, super mega likes aí desse lado. Ok? Ah, aqui já está. E agora penso que é tudo ali. E agora penso que é um cracházinho. Tem um tracházinho. Não há muitas pessoas. E tem poucas? Acabei de ficar na fora. Já tem que ir apanhar essas vagas bastante. Puras coisas e da indústria. Pesca. 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 Poké-bola. Uma poçãozinha. Boa. Sempre bom. Amiguinhos, agora eu penso que é por aqui. Eu vou cortar aqui a árvore. Opa. Vou cortar esta. Pense-se que só podes cortar potões de galhares para achar da cidade da Eternal City. Portanto, bora lá. Eu acho que este é um edifício dos azuis. É mesmo. Vamos ficar por aqui. Espero que tenhas gostado. Se fez o caso, atavas. Mega like. Subscreve o canal. Ativa o sininho para não perderes nada, ok amigo? Adeus e até à próxima. Fui!